Boa tarde novamente, prestar conta mais um pouco aí do trabalho da semana passada, já está no meio da semana, mas tem muito trabalho ainda, e hoje já trabalhei bastante. Vamos lá. Limpeza e capinação Jardim Santa Cândida, sempre adotamos aquele bairro ali, estamos sempre por lá, pode pôr a primeira foto, agradecimento aí a moradora Andréia, também tem outros comerciantes, empreendedores, municípios ali sempre nos acionando, então fica aí esse agradecimento para sear novamente pela limpeza e capinação desse local. Agradecimento também, o apoio sempre à Igreja Rasgando o Céu, estivemos ali com a TV Câmara semana passada, Eu Amo Sertão e Minha Cidade, 50 toneladas, em outubro a carreta vai estar subindo ali para o sertão de Pernambuco, estivemos ali com o pastor William, que é quem criou essa campanha, 50 toneladas, e eu acho que é isso. Como sempre foi falado aqui, hoje teve uma homenagem de moção de aplauso, essas entidades, que o nosso município não tem perna para chegar, e as igrejas e essas entidades, essas pessoas que sempre contribuem com o município, temos que sim contribuir também na maneira do possível como legislativo. também teve o RC Fest, também uma festa tradicional ali para o Eu Amo Sertão e Minha Cidade, foi uma benção, lotado, toda arrecadação em prol da campanha Eu Amo Sertão e Minha Cidade, então a Igreja Rasgando o Céu, como muitas, a igreja sendo igreja fora da igreja, então fica aí esse registro, que Deus possa abençoar todos ali do Ministério Rasgando o Céu, da Igreja Rasgando o Céu, a qual faço parte também. A Igreja também, Assembleia de Deus do Belém, também vem pregando a verdadeira palavra de Deus, aí é no bairro Manchester, o pastor Edinaldo, estive ali sábado, sábado não, não foi, a gente ficou até perdido aqui, que a gente ficou aqui cinco dias, foi sábado mesmo, teve um culto para as crianças, estive aí, participei, eu acho que é isso, temos que mostrar realmente que as crianças é o nosso futuro, eu acho que a educação, a palavra de Deus, ela sempre é bem-vinda, porque as crianças sim é o nosso futuro, como disse, e para sempre preparar para um bom caminho. Então a Igreja e a Assembleia de Deus do Belém vem fazendo esse trabalho também social. Também quero agradecer o pastor José Leite, José Leite da Igreja Jerusalém de Deus, pela oportunidade de estar homenageando, são 90 anos de idade, são mais 37 anos do Ministério Jerusalém de Deus, é o pai do Jonas, que trabalha comigo aqui no gabinete, ele estava lendo ali a moção, então fica esse registro também para essa igreja, que vem pregando o Evangelho há 37 anos na nossa cidade. Então fica aí esse agradecimento também a essa igreja. Tivemos também, semana passada, ali na Prefeitura, com a reunião do PNAE, que é aquele Programa Nacional de Alimentação, com muitos representantes, como a foto mostra, uma reunião aproveitosa. Isso daqui, no mês de novembro, já está marcado, acho que possivelmente dia 22, se eu não me recordo, uma nova reunião para fazer o recadastramento daqueles que realmente têm condições de fornecer. E o município, a gente tem aquela lei que tem que cumprir, essa compra de alimentação dos assentados e toda a área rural. Participaram ali o Jorge Abrantes, o Otaviani também, que é engenheiro agrícola, o Ender, diretor de divisão, José Maurício, presidente do Sindicato Rural, Marcos, diretor do CATE, a Colba Yasha, secretária de Educação, Lidiane, Elid, Francis, diretora do Departamento de Secretaria de Educação, a Cleusa do Senar, Maria do Caz, Rafael, jornal News, e o Wilson da Sebrae. Então, realmente, foi uma reunião com vários representantes, que eu acho que é isso, como sempre digo aqui, que a política tem que ter resultado, e, às vezes, isso tem que acontecer, colocar todos os interessados juntos num só local para a coisa estartar. Também quero agradecer, também, ali, outra entidade inspirando gerações, Projeto Abraço Parque, amanhã vamos estar ali, lá no Vitória Regia, né, dia da primavera, vamos estar ali registrando. Esse pessoal ali do Jardim Vânia Maria, estamos ali com o projeto, em conjunto com as secretarias. Pode parar nessa, por favor. E já está terminando aquele bosque, um local que gerava entulho, sujeira, e, quando encontramos pessoas como a Juliana, o Eduardo, como a Dilso, temos que, sim, apoiar. Pode voltar mais uma, que não é essa foto aí. Aí, por favor. Aí, temos que apoiar, tem o Detro também, que sempre cuida ali do Boracanã, também um sistema de drenagem está sendo feito ali, então o nosso trabalho realmente não para ir apoiando toda a população. E essa última foto, pode pôr, estivemos ali com mais uma reunião na Ípica, que já fizemos aqui também reunião pública sobre a Ípica, o projeto está andando, já fizeram o recadastramento ali dos trailers, e os empreendedores ali já vão estar colocando uma lixeira naquele local, porque o Ministério Público ali atuou, a Ípica também atuou, por causa do lixo ali que vinha acumulando. Então, é isso. Vamos trabalhando, que vamos trazendo resultado. Obrigado, presidente. E parabéns aí para o senhor estar sentado aí, que eu não cheguei às pressas, não parabenizei. Que Deus abençoe e muito trabalho essa semana, né, coronel? E o trabalho não para, né, Thais? Deus abençoe. Meu Deus abençoe. Obrigado.